Bom, vamos lá para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que eu espero do Bitcoin aqui agora no curto prazo, porque como vocês sabem, eu comentei no último vídeo que eu perdi a minha entrada do Bitcoin aqui nesse rompimento, mas eu vou mostrar para você aqui qual o momento que eu vou entrar aqui no Bitcoin e o que eu espero aqui agora nos próximos dias. A gente vai olhar também aqui o Ethereum, pessoal, que tem algo bem interessante para o Ethereum também aqui, e comentar também sobre a dominância do Bitcoin, o que eu espero para as altcoins agora aqui nos próximos dias e semanas. E pessoal, muito obrigado aqui, meu último vídeo teve 1.100 likes aqui, mais de 1.100 likes. Se você quiser me ajudar, eu estava super cansado nesse último vídeo aqui, eu tenho dormido praticamente 5 horas por noite, ou até menos. Então, muito obrigado, deixe seu like aqui, vai me ajudar muito a fazer mais conteúdos. Também deixe aqui essa pergunta, suas dúvidas, que à medida possível eu estou respondendo aqui, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então para uma análise aqui do Bitcoin super rápida. Esse vídeo vai ser curto aqui hoje, eu quero só comentar para vocês aqui minhas expectativas do Bitcoin no curto prazo. Eu perdi essa entrada aqui nesse rompimento desse triângulo, realmente estava um momento ruim para mim aqui, eu acabei não conseguindo pegar essa entrada, eu gosto de entrar aqui na confirmação, como vocês bem sabem. Eu sou um cara mais conservador nas minhas entradas, não faço coisas muito arriscadas, mas agora aqui eu estou sujeito aqui até a fazer alguma entrada um pouco mais arriscada no Bitcoin, porque eu estou extremamente bullish, pessoal. Eu estou praticamente aqui, mesmo estando exposto a Bitcoin, eu estou entrando em fomo aqui, porque eu quero acumular mais Bitcoin. Antes que o Bitcoin atinja aí 100 mil dólares, passado 100 mil dólares, vai ficar cada vez mais difícil de acumular Bitcoin. Bitcoin, então eu estou aqui, obviamente, com bastante responsabilidade, tentando fazer meus trades para acumular o máximo possível. Então a ideia do canal aqui é ajudar vocês também a fazer a mesma coisa, então aos pouquinhos, em cada vídeo eu tento ensinar uma coisa nova que eu estou fazendo, espero que vocês gostem aí, então deixa seu like aí, vai me ajudar bastante. E pessoal, também não esqueçam aqui de participar do grupo do Telegram e Discord, vou deixar o link na descrição. O grupo do Telegram aqui tem mais de 6 mil membros, pessoal, isso aqui está incrível. Eu estou realmente muito feliz de ter criado esse grupo aqui, eu não imaginava que isso aqui pudesse acontecer algum dia. Tem um grupo também aqui, o grupo do Discord, que aos pouquinhos está ficando bacana. Eu realmente tenho que botar mais tempo aqui, eu sei que estou devendo para vocês, mas eu vou liberar mais tempo para poder ajudar vocês. Inclusive, vai ter uma competição de trading, acredito que vai ser na Femex aqui, vou mostrar para vocês rapidamente. Tem o link aqui das corretoras que eu estou indicando, aqui a Femex vai ter uma competição de trading e eu vou dizer no vídeo de amanhã como é que vai funcionar essa competição. Se você quiser participar comigo nessa competição de trading, se inscreve aqui na Femex, vou deixar o link na descrição do vídeo. A Bybit também é uma corretora muito boa, vou mostrar para vocês algumas operações que estou fazendo na Bybit, vou fazer também vídeo tutorial e Femex, porque essas corretoras aqui querem apoiar os meus conteúdos do canal, eu estou muito feliz aqui mesmo. Então, vamos lá. Pessoal, Bitcoin aqui em relação ao dólar, o que eu estou vendo aqui agora? Seguinte, eu perdi essa entrada, conforme eu contei para vocês, o que eu gosto de fazer? Geralmente é fazer a entrada aqui em uma confirmação, então eu provavelmente teria entrado aqui nessa região, mais ou menos nessa região aqui. Então, o Bitcoin vai até mudar para criar 15 minutos aqui. Eu gosto de esperar aqui, exatamente isso. Isso aqui que eu gosto de ver, pessoal. Rompendo a região que era importante, o Bitcoin rompeu essa linha amarela aqui, e ele foi lá, testou a linha e voltou a subir aqui nisso aqui que eu teria feito uma entrada provavelmente aqui. Até sendo mais conservadora, eu faria essa entrada aqui depois do rompimento nessa região aqui, dessa sombrinha aqui. Isso aqui realmente é uma entrada bem conservadora, chances de dar problema são bem baixas. Mas como eu perdi essa entrada, pessoal, porque você tem que estar olhando, tem que estar olhando o gráfico mesmo para poder entrar. Então, como eu perdi essa entrada, o que eu pensei em fazer aqui agora? Minha estratégia. Minha estratégia é pegar na retração de Fubonacci, fazer uma nova entrada que possa ser interessante para mim. Porque como vocês sabem, cada pernada do Bitcoin aqui, você pode considerar uma retração aí e fazer a entrada em cima dela. Porque eu não conselho entrar no preço está esticado aqui e você fazer uma entrada. Não conselho a fazer isso, porque a chance de dar errado é muito grande. Então, qual foi a minha estratégia ontem, que eu comentei no último vídeo? É fazer aqui então uma retração de Fubonacci, puxando desde que o Bitcoin começou a subir, nessa pernada aqui, nessa pernadinha aqui para a última. E a minha retração, eu tinha pego esse ponto aqui do gráfico, mais ou menos essa região aqui. Então, um dia que eu tinha botado aqui a minha retração, deixa eu dar uma olhadinha. A verdade foi um pouco mais para cima, o Bitcoin já estava um pouco mais para cima aqui. Mas eu me lembro que eu comentei de fazer essa entrada aqui abaixo dessa linha branca. Deixa eu mostrar para vocês aqui melhor, essa linha branca aqui. Porque na região de 1.618 é o ideal para entrar. Então, eu botei aqui uma entradinha aqui nessa região. Imagine que o Bitcoin pudesse pegar essa região aqui e voltar a subir. Então, ele foi bem próximo aqui, mas não bateu exatamente. Ele foi na região 0.5. Então, se eu tivesse botado na região 0.5, eu tinha feito uma entrada legal. Aqui, se eu tivesse entrado, por exemplo, nessa... Feito uma entrada aqui, eu poderia ter feito já um ganho de praticamente, pessoal, agora de... Deixa eu puxar aqui corretamente. Poderia ter feito um ganho, se eu tivesse entrado aqui, o ganho de 3%, 4%. Com uma alavancagem, por exemplo, de 10 vezes, que eu costumo fazer em uma operação um pouco mais segura, eu poderia ter feito aqui 30%, por exemplo, de ganho. Então, é esse tipo de coisa que eu estou tentando avaliar. Onde eu posso entrar de uma forma mais conservadora, que seja interessante, para ter maior ganho. Só que ele não pegou a minha região ideal aqui. Essa região no 1.618, eu estava com a operação preparada aqui na Bybit. E o Bitcoin não pegou aqui essa região. Enfim, às vezes acontece de não pegar. Vou esperar aqui uma nova oportunidade. Então, o que eu estou olhando aqui no Bitcoin agora no curto prazo, pessoal, é o seguinte. Vamos olhar aqui junto a esse gráfico. Para mim, a formação que o Bitcoin está fazendo é isso aqui. Estou no gráfico de 15 minutos, não o que eu gosto de fazer. Eu gosto de olhar. Vamos olhar o gráfico de uma hora primeiro, para ver se a gente consegue alguma coisa. Porque o gráfico de 15 minutos, você só olha para poder ver o que está acontecendo com o preço. Muito rápido. Eu não gosto de operar gráfico de 15 minutos. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar aqui um padrão para ver o que a gente consegue encontrar. Olha só, o que eu estou vendo aqui para mim. É isso aqui que está formando. Esse padrão aqui. Deixa eu arrumar essa linha aqui melhor para a gente poder ver. Vou botar uma linha de qualquer outra cor aqui. Essa linha de rosa. Porque foi dia das mulheres aqui, inclusive, na segunda-feira. Pelo menos aqui foi. Então, pessoal, vou colocar aqui essas linhas aqui que eu estou vendo. Então, basicamente, essa formação que eu estou vendo aqui para o Bitcoin, agora aqui no curto prazo, seria mais ou menos isso aqui. Formando esse conezinho aqui. Daí depende como você quiser aqui. Mas para mim, essa formação está fazendo mais sentido. Mais ou menos isso. Eu queria desenhar um pouco melhor. Por isso que eu gosto de pegar o gráfico de 15 minutos, só para poder acertar as linhas um pouquinho melhor e tentar ver aqui onde o Bitcoin está tendo suporte e resistência. Então, para mim, essa linha aqui de baixo, vou acrescentar um pouquinho ela mais. Está fazendo sentido. E essa linha aqui de cima, dá para melhorar um pouquinho ela mais. Botar aqui, inclinar um pouquinho ela mais. Daí eu estou desconsiderando essa parte aqui. Essa parte eu vou desconsiderar. Então, isso que eu estou olhando aqui para o Bitcoin aqui agora. Então, o que acontece, pessoal? Nesse formato de cone aqui, bom, já sei qual é a formação do Bitcoin que eu estou fazendo. Beleza? Então, bom, esse é o primeiro passo que eu faço aqui nos meus trades. Outro passo que eu faço aqui é olhar algumas regiões aqui na extensão de Fibonacci, por exemplo, para ver onde o preço pode ir. Está bom? Isso é interessante. Então, como é que eu faço a minha extensão aqui? Só para mostrar para vocês. Eu vou puxar dessa região aqui, dessa subida, até essa retração. Então, a partir daqui eu vou puxar essa minha extensão. Então, eu venho daqui até esse topo, fazendo essa retração aqui, mais ou menos aqui. Então, aqui eu posso ver o seguinte. Obviamente, tem que fazer bem exato aqui nessas entradas. E a partir daqui eu faço o seguinte, pessoal. Ver aqui os níveis dessa retração de Fibonacci, ver se faz sentido, por exemplo. Aqui, a gente pode ver que essa região... Por que o Bitcoin teve aqui uma derrapada nessa região aqui, nessa região de 618? Porque essa é a região da extensão Fibonacci. Então, todas as regiões da extensão Fibonacci é onde o Bitcoin, o ativo, vai ter um tipo de resistência, suporte. Enfim, então, isso que eu gosto de olhar. Como vocês podem ver, o preço foi buscar a região de 100% de retração. Então, foi buscar aqui a região dos 55 mil e quase 56 mil. Então, aqui que o preço foi buscar. E a partir daqui ele teve uma correção. Então, é o seguinte. Olhando aqui esse padrão junto com essa extensão aqui. Isso aqui é só Price Action. Tem outros indicadores de análise de sentimento que eu não estou nem colocando aqui, pessoal. Isso aqui eu vou começar a falar um pouquinho mais no meu canal e mostrar como vocês podem aprender isso também. Mas, aqui no Price Action, para mim, que eu estou vendo, basicamente aqui agora, eu vou esperar o Bitcoin. Ou ele romper esse padrão aqui para cima, pessoal. Na verdade, aqui ele teria que romper até essa região de 100% aqui. Mas não tem muito espaço aqui, na verdade. O ideal é o seguinte. Para fazer um long aqui mais certeiro, o que eu vou ver para o Bitcoin aqui agora? Eu vou esperar ele tentar aqui buscar essa região. Essa região aqui embaixo do gráfico. Fazer isso aqui, por exemplo. E ele começar a subir, começar a ter força para subir aqui e confirmar esse suporte. Daí eu vou fazer uma entrada de long aqui. Provavelmente nessa região aqui, que seria na região dos 53.100, mais ou menos. Então, isso aqui eu estou olhando. Obviamente, pessoal, a gente tem que cuidar que esse padrão aqui pode estar assim também. Você pode olhar esse padrão dessa forma. Então, enfim, você pode olhar de várias formas aqui. Essa entrada pode ser um pouco mais conservadora se você colocar essa região um pouco mais acima aqui. Então, seria, no caso aqui para mim, seria na região dos 53.300. Se você quiser ser um pouco mais conservadora, garantir a sua entrada. Isso se o preço corrigir. Fizer essa correção aqui que ele pode simplesmente agora começar a subir. É romper essa região para cima aqui. E a gente não pode ficar para trás, pessoal. Você tem que avaliar se vale a pena ou não. Enfim. Então, isso que eu estou olhando aqui agora. Se o preço corrigir e chegar nessa região aqui mais ou menos, eu provavelmente vou fazer uma entrada. Isso que eu estou olhando. É mais arriscado? É. Mas é a oportunidade de ganho. Se você botar um stop mais curto, pessoal. Eu botaria um stop, por exemplo. Onde eu botaria meu stop nessa região aqui? Eu botaria um stop provavelmente abaixo dessa linha branca. Porque a gente tem regiões de suporte e resistência aqui. Botaria um stop mais ou menos aqui nessa região. Na região dos 52.280. E faria um long aqui pelo menos. Pelo menos aqui nessa região dos 55.900. Essa é uma oportunidade legal de fazer um trade para vocês. Só para eu explicar mais ou menos fácil. Então, pessoal. Do Bitcoin aqui agora. Isso aqui eu estou falando para vocês o price action aqui no curto prazo. Então, o que eu quero fazer aqui nas minhas operações. Quando eu mostrar aqui a operação rodando lá nas corretoras. Eu quero explicar exatamente o meu racional aqui. Mostrar outros indicadores que eu estou usando também. Mas para mim aqui agora. Eu vou observar aqui esse padrão. E vou atualizar vocês nos grupos também. Então, participe no grupo Telegram. E Discord. E pessoal. Para mim aqui. O alvo desse mês aqui. Para mim agora. Os próximos alvos são essas linhas brancas que eu coloquei aqui. Então, essas regiões de suporte e resistência. Que você tem que olhar. Mas para mim o Bitcoin vai buscar aqui essa região de 58 mil. Algum momento. Eu não estou esperando o Bitcoin aqui agora. Ter uma correção assim muito grande. Mas obviamente vamos ver. Tudo pode acontecer. Mas eu estou imaginando o Bitcoin buscar essa região de 58 mil. E aqui pessoal. Que a gente vai ver o que vai acontecer com o preço. Porque eu não acredito que o Bitcoin vai romper a região de 58 mil direto. Isso eu não estou acreditando que vai acontecer. Que o Bitcoin vai chegar aqui e romper. E buscar a região de 65 mil e etc. Eu acho que o que vai acontecer aqui. Provavelmente a gente vai ter uma... A gente pode ter... Inclusive isso aqui aparecido. Subir, subir e chegar próximo. Que a gente viu aqui nessa região. Se chegar próximo aqui de algum nível. Por exemplo, pode ser esse nível aqui. Na região de 56. E a partir daqui a gente ter o preço começar a cair. Enfim, ter uma correção. E a gente andar um pouco mais nessa região aqui. Tudo vai depender das notícias. Mas não se esqueçam que os Estados Unidos vai prender. Os Estados Unidos vai emitir mais de 1.9 trilhão de dólares. Eu comentei no último vídeo. Vou deixar o link aqui em cima. E isso vai levar o preço de Bitcoin para a estratosfera pessoal. Como vocês viram também. O real está desvalorizando muito. Então, eu aconselho todo mundo a ter uma exposição com o Bitcoin. Compre um pouquinho de Bitcoin. Porque vocês vão estar se escapando. Escapando da toda a inflação. Todo o problema que as moedas fiduciárias estão gerando. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha recomendação para vocês. Agora aqui. Se vocês quiserem mais saber sobre esse padrão. Só para comentar para vocês sobre esse padrão. Que eu esqueci de comentar aqui no vídeo. Tem vários sites que mostram essa formação gráfica. Por exemplo, esse aqui é o Invistopedia. Mostra essa formação gráfica. Que você pode analisar aqui o que eles falam. Então, está em inglês. Mas você pode traduzir. Também tem aqui o Patternsite. Que eu uso bastante esse site aqui. Patternsite.com E aqui mostra, por exemplo, alguns exemplos de formação. E com isso, eu vou pensando na minha estratégia. Bom, essa formação aqui. Se eu entrar. Inclusive, aqui diz. Essa formação, por exemplo, do Bitcoin. Costuma romper para cima 55% das vezes. Então, a chance dessa formação que a gente está vendo para o Bitcoin aqui agora. No curto prazo. De romper para cima. Ela é maior. Então, quer dizer que não vai corrigir para baixo aqui. Vai cair batendo esse suporte. Ele pode fazer isso. A gente teve aqui 1, 2, 3 pontos. E aqui embaixo teve 1, 2, 3 também. Então, para mim, esse padrão já confirmou. Mas a chance de ele romper aqui para cima, esse padrão, ela é muito maior. Isso que está dizendo esse padrão aqui. Esse exemplo aqui que está mostrando o site. Então, aqui, inclusive, tem algumas estatísticas aqui. Performance durante o bull market. Durante as décadas. Então, ao longo do tempo aqui, geralmente, isso aqui tem rompido mais para cima. Então, a probabilidade de romper para cima, pessoal, é muito maior. Então, isso que eu quero avisar para vocês. Beleza? Vamos olhar rapidamente aqui. Então, o Ethereum, pessoal. Muito rápido aqui, porque eu não quero deixar esse vídeo longo. O Ethereum é o seguinte. A gente foi buscar aqui essa região lá dos 1.900, que eu comentei no último vídeo. A gente buscou bem próximo aqui da região dos 1.900. Então, a gente foi aqui praticamente... Vamos ver aqui o que foi o preço, mais ou menos. Foi exatamente aqui dos 1.878. Então, não chegou bem no meu alvo. Meu alvo na região dos 1.900 dólares. Mas agora o Ethereum está aqui nesse quadro, nessa região amarela. Que tem um volume muito grande do VPVR. Só para mostrar para vocês rapidamente. Então, essa aqui é a região que tem bastante volume. No gráfico, vocês podem ver. E agora no Ethereum é o seguinte. Para mim, o Ethereum pode... Como vocês podem ver no gráfico, nessa região amarela aqui. Vou limpar aqui o VPVR para vocês verem. Aqui nessa região, a gente tem aqui os suportes e resistências para o Ethereum. E aqui também... Então, a gente tem que sair dessa região amarela. Que essa é a verdade. Aqui, por enquanto, o Ethereum vai ficar andando de lado. Eu não tenho muito o que dizer para vocês. Porque eu só entro em uma operação que eu analisei aqui no Price Action. Que faz sentido para mim. E, por enquanto, o Ethereum aqui agora não tem nada que eu possa ver para dizer para vocês quando entrar. Ele poderia estar fazendo aqui esse cone também. Você pode iniciar um cone também parecido com o que está acontecendo com o Bitcoin. A gente teve uma correção no Bitcoin também. Essa queda aí. Mas não está a formação tão ideal. Mas seria mais ou menos isso aqui também. Você pode pensar isso também. Se o Ethereum romper essa região aqui para cima. Porque a gente está acima dessa região amarela. A gente pode ver aqui o preço buscando outros níveis aqui dessa extensão Fibonacci. Que eu comentei. Então, eu gosto das extensões. Eu fiz a extensão aqui dessa região. Lá de baixo eu fiz a extensão. Mostrei no último vídeo. Então, assista o último vídeo que eu explico exatamente. Os últimos vídeos que eu expliquei sobre a extensão que eu fiz. Para mim está valendo aqui ainda. Então, os níveis que eu estou olhando para o Ethereum aqui agora no curto prazo. É a região aqui agora, pessoal. A região dos 1900, que já está bem próximo. E a região aqui dos 1900... Essa extensão aqui do Fibonacci. Mas a gente pode buscar aqui, pessoal. Eu comentei. Eu estou extremamente bullet com o Ethereum. Apesar de o gráfico não estar tão assim... O Ethereum tem performado em relação ao Bitcoin não tão bem. Eu estou extremamente bullet com o Ethereum. Para mim, após o Bitcoin, é o que eu tenho mais de hold aqui. Tá bom? Pessoal, eu não vou... Bom, o Ethereum tem muita novidade. Eu vou atualizar vocês à medida do tempo. Participe dos grupos aí, então. Do Discord e Telegram. Eu quero ver se eu faço uma live com vocês. Não sei se vai ser amanhã. Mas vamos tentar fazer, de repente, na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira... Vamos tentar fazer na quinta-feira à noite. Talvez na quinta-feira, às oito da noite. Eu vou avisar vocês aqui lá nos grupos. Então, participe dos grupos aí, então. Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês têm sido incríveis aí mesmo. Participe dos grupos. Se tiver alguma dúvida, pergunta para mim no grupo Telegram. Só me marca lá que eu vou tentar respondendo à medida do possível. Mas também deixa seus comentários aí também, tá? Vai me ajudar bastante a poder ver o que o pessoal está achando aqui dos vídeos, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí. A gente se vê na próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho